E o presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Porto Alegre, onde vai visitar hoje o Centro de Operações de Combate à Covid-19. Luciana Colares de Holanda conta pra gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro embarcou logo cedo pra Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá ele visita o Centro de Operação de Combate à Covid-19 do Comando Militar do Sul. E também participa da solenidade de transmissão de cargo de comandante militar do Sul. O Centro de Operação de Combate à Covid-19 é resultado de um esforço conjunto da Marinha, Aeronáutica e do Exército. São mais de 70 militares planejando ações para os estados da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E entre essas ações a gente destaca o controle de acesso das fronteiras internacionais, a liberação de médicos do serviço militar obrigatório para que eles atuem nos hospitais, e o fornecimento de alimentação, água e alojamento para as equipes envolvidas no enfrentamento à pandemia. E agora a gente vai ver na reportagem a entrega de equipamentos de proteção individual para que a Força Nacional atue no combate ao coronavírus. Vamos ver. A expectativa é de que até o próximo sábado, todos os 1.440 homens da Força Nacional de Segurança Pública recebam os equipamentos de proteção individual contra a Covid-19. São máscaras, álcool em gel, avental e óculos de proteção para evitar a contaminação dos policiais que atuam em 52 operações espalhadas pelo país. Cheios em reserva indígenas, presídios federais, área de preservação ambiental, policiamento urbano no programa do Enfrente Brasil e combatendo o crime transfronteiriço. De acordo com o comandante, os equipamentos são suficientes para atender o efetivo por 60 dias e podem ser repostos se for preciso. E para que os chamados EPIs cheguem logo a todos os agentes, a Força Nacional conta com transporte por terra e ar. Nós temos ônibus, temos caminhões para fazer essa distribuição e as nossas atuações, as operações de fronteira, a gente vai contar com a ajuda da Polícia Federal, com os aviões da Polícia Federal, para fazer chegar esses equipamentos nas nossas operações de combate a crime das fronteiras, da fronteira que o Brasil faz com outros países da América Latina.